E aí meus camaradas, como é que vocês estão? Tudo em ordem, tudo tranquilo? Bom é que o homem fique só. Sim, bom é que o homem fique só. Fique até o fim desse raio dessa mensagem, pra você pegar o raciocínio, entender o cerne da questão, e não ficar aqui nos comentários pagando de trouxão, de bobalhão, de bananão, que é o que muitos caras que eu sequer conheço, que aparecem aqui no canal, pagam, de bobalhão. Mas esse cara é frustrado, esse cara não gosta de mulher, esse cara teve algum trauma nos relacionamentos. Mano, vamos pra casa do... Vocês sabem de onde? Vocês não me conhecem, vocês não sabem da minha vida. Vocês não sabem de... Caramba nenhum, bosta nenhuma, e fica aqui. Bando de medíocre. Vocês são uns medíocre, velho. Vocês são uns medíocres. Por quê? É a atitude de medíocre julgar sem conhecer. Para com isso, gente. Para com isso. Sou frustrado, não tenho raiva de mulher. Muito pelo contrário. As amo. São cheirosas, maravilhosas, deliciosas. Mas o que eu trago aqui são argumentos lógicos. Argumentos que observo. Não só que observei na minha experiência, com matrimônio, com namoro, com relacionamento, mas é o que eu observo dia após dia, cotidianamente. Então, assim, me desculpem, mas é a atitude mais medíocre, miserável, arrogante, quando não se tem argumento para contestar o que é falado aqui, você vir com ad hominem. Argumento ad hominem. Ao invés de atacar a minha argumentação, você ataca a minha pessoa. Para com isso, pô. Para com isso. Em nenhum momento aqui, em nenhum vídeo desse canal, praticamente, eu sou contra relacionamento. Mas não sou eu que estou falando. Todas as religiões, todos os cânones religiosos, todos os livros religiosos, demonstram que uma vida melhor é que o homem esteja só. Relacionamento tem o teu lado maravilhoso também, mas para uma vida mais plena, uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz, uma vida mais serena, natural que o homem esteja só. Não ataque a minha pessoa. Não precisa atacar. Eu estou cagando e andando para vocês, gente. Cagando e andando para vocês. Vocês não perceberam ainda que eu, diferente de outros caras, eu estou um pouco me fudendo para quem está me criticando, para quem está me xingando. para quem está xingando a minha mãe, xingando a minha avó, minha tatarabó. Foda-se. Não estou nem aí. Real. Estou tentando falar... Estou tentando voltar a parar de falar palavras. Mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou continuar destilando o meu ódio aqui. Destilando a minha raiva aqui. Não contra as mulheres, mas contra atitudes, tanto de homens quanto de mulheres. Isso que me irritam. Não é homem nem mulher, não. É a atitude destes. As ações destes. Que de certa forma me irritam. Entende? Então, gente. Não adianta vocês ficarem argumentando isso, porque eu estou cagando e andando. Minha vida segue muito bem. Estou tranquilão na minha. Os meus hobbies, os meus trabalhos. A minha vida está sendo desenrolada aí muito bem. Estou de santo dia. Não pode chegar à vontade. Estou cagando e andando. Beleza? Como eu disse. Acho as mulheres cheirosas, maravilhosas, lindas, né? Morro de atração por elas. Só que eu sou um cara sensato, um cara lógico. E, na atualidade, está cada vez mais difícil se relacionar. Se você não tem certeza, não tem uma mulher na tua vida que te emane certeza, te traga certeza, não. Essa mulher, ela tem características que vale a pena eu estar com ela. Se você não tiver essa certeza, meu amigo, não case, não se relacione, não perca tempo, energia e dinheiro com essa pessoa. Observe as red flags. Observe o comportamento, as atitudes, as ações. E você terá essa certeza, caramba. E você terá essa certeza, tá? Como eu disse, eu não sou contra os relacionamentos. Eu só sou uma criatura lógica. Uma criatura que observa. Uma criatura que chega a conclusões racionais. Tá? A maioria esmagadora das mulheres estão paranoicas. Não sabem o seu lugar debaixo do sol. Não são boas mulheres. Não entram no relacionamento com a visão, com o entendimento correto disso. E os homens também. Um festival de jossa. Um festival de... De gado. Um festival de gambiar. Estou aqui para bater em ambos os lados, cara. Tá? E eu estou longe. Longe. Muito longe. Muito longe. Eu estou solteiro principalmente por reconhecer que eu sou muito ruim como amante. Eu sou muito ruim como amante. Foi até um vídeo que o tiozão fez. Tem gente que nasceu para casar. Tem gente que nasceu para se relacionar. Mas tem gente que não nasceu. Se essa pessoa é flagrantemente não nascida para se relacionar, se ela resolver se relacionar, ela vai arregaçar a própria vida. Ela vai arregaçar a vida da mulher. Ela vai arregaçar a vida dos filhos. Porque não é para ela. Não é. Essa pessoa não quer falar. Não quer ficar conversando. Não quer ser perturbado. Não quer ter obrigação com mulher. Não quer obrigação com filho. É difícil de entender. Não é. Basta você meditar, refletir, se conhecer. E você vai chegar à conclusão, cacete. Vai chegar a uma conclusão. Do que você é. Do que você foi feito para ser, agir, se comportar. Porra, mano. Não é tão difícil assim. Por que eu falo? Por que é melhor ser solteiro hoje? Cara, está tudo difícil. Tudo complicado. Tudo caro. Né? Tudo caro. Tu vai, vai ter uma mulher, vai ter filho e tudo. Triplica, quadriplica. Que duplica a dificuldade da vida. É isso que eu estou falando. Eu não sou contra a mulher. É absurdo. Uma pessoa assistiu o meu vídeo e fala. Porra, esse cara é contra a mulher. Esse cara... Isso é insano, velho. Isso é insano. Isso é louco. Apenas que estou trazendo sensatez, raciocinando de forma sensata. Coisa que muito pouca gente tem hoje em dia. Sensatez. Razão clara. Clareza nos pensamentos. Lógica. Lógica. Objetividade. Tá? Quer casar? Case. Quer namorar? Namore. Mas avalie o terreno da qual você está comprando. Da terra que você está pisando. Cacete. Não é difícil, gente. Não é difícil. Não tem emprego. Comida é tudo caro. Vestimento é tudo caro. Automóvel, moto, tudo caro. Viajar está caro. Tá? Bom é o homem que se basta. Que se basta. Vai ser rico, próspero, pleno. Minimalista. Tudo coopera para o bem de um homem como esse. Tudo prospera. Tudo caminha. Tudo cresce. Tudo vai florir. Tá? Se não tiver uma mulher porreta. Uma mulher minimalista. Uma mulher serena. Uma mulher desapegada. Uma mulher transcendente, espiritualizada. Não case. Não se relacione. Que você vai estar trazendo uma granada sem pino. Granada sem pino para a tua vida. Né? Às vezes é difícil só. Às vezes é difícil só. Que sá. Cheio de problema. Cheio de gente para cuidar. Cheio de gente para sustentar. Tá louco, velho. Tá louco, mano. Foi de doido. Por isso que eu digo, é bom que o homem esteja só. Uma vida mais serena, simples, tranquila. Com o mínimo de preocupação possível. Como diz o Zen Budismo. Como diz a própria Bíblia e as outras religiões. O desejo é sofrimento. Quanto mais você deseja, mais você sofre. Quanto mais você deseja, mais você sofre. Quanto mais preocupação você tem, mais você sofre. Porque eu gosto muito do Zen, do Taoísmo, do silêncio. Porque, cara, é um deslinde, é um desfrute da eternidade. Até essa minha fala aqui no vídeo, é um personagem. De certa forma, eu gosto de ficar quieto. Em silêncio. Pouca preocupação. Pouca encheção de saco. E é esse momento aqui do vídeo que eu aproveito para jogar para fora os meus demônios. Porque o resto do dia eu gosto de ficar em silêncio, Zen. Ouvindo meus podcasts, ouvindo meus documentários. Resolvendo, assistindo a minha série, lendo os meus livros. Aqui, debaixo do ventilador, no ar-condicionado. Uma mente em constante descanso. Despreocupada. Criativa. Próspera. Plena. Tirem da cabeça de vocês que eu sou contra relacionamento, que eu sou contra mulher. Meu Deus! Eu as amo! Tem mulheres maravilhosas na minha vida. Minha mãe, minha irmã. Amigas aqui nas redes sociais. Amigas mesmo. E o homem não pode ter uma amiga mulher. Não pode o caralho, porra. Aqui não pode o quê? Não pode ter amiga mulher? Se você é um cão faminto, um cão perturbado com a tua libido, com os seus desejos doentinhos. Aí você não pode ter amiga mesmo, né? Você não pode estar do lado de uma amiga, senão você vai querer comer ela, né? Vai querer devorar ela. É isso, gente. É isso. Analisando friamente, racionalmente, logicamente, o mundo. É o Brasil, é o mundo. Bom é que o homem esteja só. Fica firme nessa bagaça aí. Stayered. Amém.